Música Que não tem xakuladeira, não toma café nem chá Não toma café nem chá Não toma café nem chá É boi, é boi, é boi do Ceará Muyé, segura o menino que eu agora vou dançar Muyé, segura o menino que eu agora vou dançar Que eu agora vou dançar Que eu agora vou dançar É boi, é boi, é boi do Piauí Quem não dançar esse boi não pode sair daqui Quem não dançar esse boi não pode sair daqui Não pode sair daqui Não pode sair daqui É boi, é boi, é boi do Macapá É boi, é boi, é boi do Macapá Quem tá dançando esse boi é o prefeito do lugar Quem tá dançando esse boi é o prefeito do lugar É o prefeito do lugar É o prefeito do lugar Vamos repartir o boi, pessoal! Vamos! Pra onde vai a barrigueira? Vai pro rio do peito E a vassoura do rabo? Pusaquinha do piso do lado De quem é o osso da pá? Pusaera do que xababa E a carne que tem na nuca? Vamos mandar pra xuxa De quem é o quarto traseiro? É do seu trigueiro E o osso alicate? Vai pra Regina Duarte Pra quem dou a tripa fina? É para as meninas Pra quem manda esse bofe? É pro Chico Lopes E a capa do filé? Vai para o franzé E os ossos da costela? Pro carneiro portela? Pra quem dou o filé mignon? Pro máquina cordeiro? E o osso da fuam? Pro homem da sucana? Não é belo nem doutor Parece é bom trabalhador Mas é velho macho sim senhor É velho macho sim senhor É bom pra trabalhar Rojo até suar É boi, é boi É boi do Mangangá É boi, é boi É boi do Mangangá É boi, é boi, é boi É boi do Mangangá Quem não deixa a culatira Não toma café ni chá Quem não deixa a culatira Não toma café ni chá 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 Não toma café ni chá